41, vem chegando 41, 41 Ótimo, continua Continuando, 45 Número 45, vem chegando 45 Continua, meu amigo de Sirius Continuando 35, número 35 Marquem o 35 Opa! Opa! Bateu! Com a bola de número 35, Tati Sobral Caraca agora Cartela de número 01 Cartela de número 00 97 98 Dígito 5 00 97 98 Dígito 5 Bora! Compareça aqui Estou vendo algumas pessoas sinalizando Olha as bandeiras Olha as bandeiras Se você está com a cartela de número 00 97 98 Dígito 5 Encosta em uma das bandeiras Encosta em uma das bandeiras E corre aqui para o palco Bora! Dois minutos A Mari está sinalizando A Mari está sinalizando O fim dos ali E aí, minha gente? Vambora, vambora Cartela de número 00 Cartela de número 00 97 98 Dígito 5 00 97 98 Dígito 5 Tome 1 Tome uma Tome 2 1 Tome 2 2 3 2 2 2 Quem é que quer levar essa linda moto anda para ir para casa? Tem mais uma chance agora Bora, 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 bora Eita, Lili Lobo girando, Lobo ligado, Lobo girando Tati Sobral, Tati Sobral Alô, Thiago, volta aqui a câmera 75 75 75 75 75 Mateu Agora bateu, vamos ver 01 90 64 Dígito 0 01 90 64 Dígito 0 Não é possível né gente A última bola foi a de 75 Finalizando o jogo Eu acho que não, porque se estivesse aqui Já tinha né Já tinha pulado, já tinha saltinho Bora de novo Chama mais uma Menino de sabote, tá danado É emoção Vem chegando mais um número meu povo 31 Número 31 31 31 31 31 31, segura aí Agora eu quero saber 31 31 31 Última bola Alguém bateu? Não Ali no sistema tá acusando Não O sistema tá acusando Alguém bateu aqui? Não Pessoal do fundão Sinaliza aí Vou falar o número da cartela Né? Pra ver Não deu tilt, né? É 02 21 50 Dígito 3 02 21 50 Dígito 3 Se ninguém não manifestou Talvez a gente vai dar continuidade, né? Continua! Bora, não é possível Não é possível, né? Duralã E a gente? Será que é agora? Chama minha amiga Tati 37 Número 37 37 37 37 Alguém bateu aí? Não O sistema tá marcando Duas cartelas Duas cartelas, minha gente Agora não é possível Duas cartelas 01 90 64 Dígito 0 00 80 77 Dígito 2 00 80 77 Dígito 2 A outra 01 01 35 48 Dígito 8 Mas ninguém aqui se manifesta dizendo que bateu ou não, não é? Porque não bateu, não é? Tá do lado Tem certeza? Beleza? Vocês não estão passando a batida aí não, né, gente? Peraí, olha É só avisa O Space Fox Preto Ele tá onde? Mas não tá tudo bem, o que que é? Pra ele, pra o pessoal, pra alguém tirar ele de lá, hein? Atenção ao proprietário do Space Fox Preto que tá ali do lado do Centro de Cultura A placa NXM 4807, Corrente Mensa Meu filho se ele for, ele tá sempre tirado com o Paulo nesse período, é difícil, não é? Vamos lá Bora, chegou mais uma Ninguém se manifestou até agora, né? Que coisa Vem chegando mais um número 29 Número 29 Marquem o 29 29 Marquem o mais uma cartela batida, hein? Bora Bora ele pra que tá aqui Ninguém aqui, né? Bora, bora, bora 025837 Dígito 7 É mais uma, Patrícia e Jéssica 22 Número 22 Marquem o número 22 22 Número 22 Número 20 Número 22 O sistema tá acusando Mais uma carteira, hein? 020 0292 48 Dígito 6 E aí, meu povo? Chama mais uma Vem chegando mais um número 16 Número 16 Número 16 Número 16 Número 16 Número dos próximos Número 21 A última bola foi de número 10 Número 23 Ninguém mesmo! Chama mais uma. Bora, Patrícia. Número 2! Número 2, marque o número 2. Com a bola de número 2, ninguém! Rapaz! Não quer ir, não será? Hã? Alguém? Alguém? Estão sinalizando aqui atrás. Cadê o povo? E ali também estão sinalizando. E agora está aparecendo. Olha, minha gente! Sinaliza, grita, pula. É, aqui está vindo uma. Minha lana, amigo Daniela. E as camelas. Daquele modelo, né? Bora conferir, bora conferir. Tem quantos aí? Tem quantos? Bora lá pro sistema. Eita! Gente, não vou embora não. Vai aqui, né? 38 cartelas. Vai aqui! Que bateram. E nós só temos o quê? Duas, né? Ou é uma? Quantas pessoas aí, minha gente? Que se manifestaram? Três! Três! Três pessoas se manifestaram? Vai lá, vai lá. Bateu? Não fica com raio. 38 cartelas. Uma, não bateu. Faltou uma rola. Opa! Opa! E essa aqui, vê aí. Pera aí. Ela tá muito tranquila. Gente, lembrando que na hipótese de ter duas ou mais ganhadoras, mesmo, isso é de mim, partes iguais à carga das ganhadoras, tá bom? E também lembrando que o incestamento e o tratamento de transporte, o prêmio de insumibilidade da ganhadora. Então, temos duas ganhadoras! Duas ganhadoras, quem é? Vamos ter que rochar o voto! Como é a mão, P? Amanda. De onde, Amanda? Da Nova Caxias. Amanda da Nova Caxias e a charada Amanda Gentil, filho do nosso prefeito, Fábio Gentil. E a outra? Cadê? Cadê? Bora!